Uma vez, eu perdi a chave de casa por um dia. Procurei em todos os lugares. Fui trabalhar e quando voltei, continuei procurando. Fui até meu quarto. E quando voltei pra cozinha, ela estava na mesa. Separada de tudo, em um lugar impossível de eu não ter visto. Eu estava sozinha em casa. Então não foi ninguém que colocou. Só Deus sabe o que aconteceu. Fiquei em choque esse dia.